Então, finalmente, vocês três e Petrúquio estão... Petrúquio e Cachorro Lúcio. Petrúquio e Cachorro Lúcio se encontraram. Vocês quase começaram uma outra briga no meio da rua, só que a diplomacia de galego, junto com o conhecimento que ele tem do temperamento de Petrúquio, foi o suficiente para dar uma apaziguada e vocês decidiram diminuir as amabilidades e foram ver que vocês tinham interesses em comum. Pelo menos o destino de vocês para o centro excursionista, brasileiro, era igual, era assimilado. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para lá? Vocês não vão voltar para lá? Eu acho que vocês vão deixar para lá? Eu ainda estou meio confuso, para quê? Eu vou chegar assim e viro para Jaime e... Na verdade, na verdade, eu viro para a galego e pergunto... Olá, qual o seu nome de fato? Desculpe as antigas conversas, eles estávamos bastante exaltados. Qual foi o problema naquele momento? Mas beleza, eu perguntei para a galego. Qual era o que aconteceu no momento em que a gente chegou e por que ele estava brigando lá? Olha, o que aconteceu foi algo que até deu-lhe no vídeo. Eu estava no... Tudo começou com o Tonte. Tinha ido para um serviço e não tinha voltado. Disseram que ele tinha ido do rio acima com uns cabas engomadinhos aqui de Paraíba. Aí, eu e o Petrúquio e outros cabas vieram por atrás dele. E depois que a gente passou ali da Restinga, a gente chegou naquela ilha. Chegando lá, a gente viu uns fatos, uns fatos de bicho. Só que não era de peixe. Uns fatos? Isso. Eu olhei assim, como se... Eu não entendi o que é fato, mas eu olhei como... Eu dei aquela olhada assim de lado e fiquei na minha. É, tipo assim, você está ligado quando você pede uma informação? Ah, tipo... Como é que eu chego, sei lá, na lagoa? Aí o cara, caramba, pronto, chega na lagoa, bicho. Tu vai passar por umas dificuldades, assim. Mas foi como se eu tivesse passado um dia, bicho. Eu peguei um ônibus lotado para vir aqui na lagoa. Caramba. Eu só comi cuscuz com ovo. Foi mais ou menos isso que tu entendeu, pô. Não, na verdade, na verdade, eu estou pensando que ele encontrou coisas que são fatos, tipo, fatos verídicos, tá ligado? Pronto, ele... É pronto, ele encontrou uns fatos, é porque você leva o português muito no literal. É, tipo evidências. Isso. Encontrou uns fatos... É, o bicho... Poxa, encontrado evidência de que? Evidência de animais. Eu... 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 Eu olho assim pra ele e dou aquela liga ignorada que... É, eu olho assim pra... Ah, eu continuo, né? O senhor trocou ela. O fato do senhor trocou ela, o fato é... É tipo uma tripa, é... Eu tive que ir no... Enfim. Ele não entende como é que é o bicho, o bicho, o bicho. Aí, Pedro, o resgura, o bof, o bof, assim, do sujeito. Aí a gente... Do seu colega, do seu amigo. Só que a gente achou estranho porque aquilo ali tinha muito sangue e a gente não viu nenhuma capivara ali perto e não tinha nem outro bicho que podia ter aquilo, porque ali só tem peixe. O único bicho que podia ter era capivara, mas eu não encontrei nenhuma, nem tinha rastro de capivara. Eu não entendo. Aí a gente continuo... Procurando. Andamos várias horas naquela ilha morrida. E eu encontrei... A gente encontrou de uma coisa aí a pior. A gente encontrou um braço. Um braço. Eu não sei de quem era. O bicho era assim, cara, filda. Eu não sei dizer. Eu e Petrúquio, a gente ficou andando naquela mata até encontrar alguma coisa que não parecia... Eu olho assim, assim... Eu dou aquela baixada, né, de... Tipo... Aí Petrúquio fala que aquela ilha não é de Deus, não. Nenhum homem deveria arredar o pé daquela ilha. Você coloca o pé e se sai todo... Todo mazelado. Paca, porra. Aí eu olho assim pra Cetocayama, tá vendo? Cetocayama. Bagia negra. Hum. Eu sei que a gente... Depois que a gente encontrou o braço, a gente viu um... uma... uma zoada no mato. parecia um bicho. Só que não era nenhum bicho, não era... Não era um... Não era um lobo. A gente teve uma visagem. A gente teve uma visagem. Deve ser algum anjo de Deus falando pra gente não entrar naquele mato. Hum. Aquilo não foi um anjo, não. Aquilo ali deve ser comadre florzinha livrando nossos caminhos. Ah, é. O bicho começa a se benzer. Mas essa comadre... Mas essa comadre rosinha... Florzinha, é moradora do lugar? A comadre florzinha é um espírito que habita as florestas. Ah, me desculpe. Me desculpe. Ela protege... Ela protege aquele lugar. Ela ajuda os perdidos. E ela pune quem... Pro senhor Tokoyama, é... Yokai... Yokai florzinha. E ela pune quem desrespeita a mato. Mas o que aconteceu no centro expedicionário pra a gente encontrar vocês em briga com o rapaz de lá? Depois que a gente voltou de lá, a gente tentou chamar a polícia pra ir... Pra reunir mais homens pra gente ir lá investigar. Entendo. só que os homens não quiseram ir, ficaram com medo e a polícia não foi porque disse que não trabalhava não. Quando foi no outro dia, a gente recebe uma intimação daqueles agabundos, daqueles... porco. A gente chega lá e dizendo que a gente era suspeito porque a gente foi. Eles dizendo que... que aquela ilha tinha coisa estranha e mandaram, mostraram a gente uma reportagem do ano passado. Então, uns ricos, uns granfinhos, sem ter o que fazer, ficam andando pelo meio do mar. E ainda botam nome de clube. Sim, é os exploradores. É a mesma reportagem que tu tem, Jair. Esse povo não tem o que fazer mesmo na vista da vida. O velho tá trabalhando. Eles não precisam trabalhar. Eles têm dinheiro suficiente. Pra não precisar trabalhar. Por isso que esses cabos é tudo coisado, esses meninos é do... Caralho! Caralho! camarada, camarada galego. Eu sei que a gente foi... A gente foi atrair daquele galego. A gente voltou a cidade até encontrar aquele viacho de lugar. E quando chegamos lá, ele foi grosso com a gente. Foi mesmo? Ficou descompensado quando a gente falou do acontecido. E veio me empurrar. Você vai me respeitar? Sou japonês. Sou chinesa. Mas sou homem que não sabe levar a voz da fura pra cá. Eu entendo. Eu consigo entender. Ele veio cantar de galo pra cima de mim e eu mostrei quantos paus foi uma canoa. Agora meu personagem tá segurando o riso. Agora meu companheiro me trocai. Acaba fruto do caralho. É tipo, é a melhor espécie do nordestino que você consegue... Esse bicho é o sal da terra, pô. É, o bicho é... Ele não nasceu, ele brotou puxando a galera. Exato. Eu sei que ele veio pra cima de mim e ele ainda puxou uma arma no viagem do Marcelo. Eu falei pra ele. Aí eu falei pra ele. Se ele quisesse aquilo, se ele quisesse resolver aquilo como homem, a gente resolvia. Mas não tinha a volta mais não. Aí ele se acatou, ele baixou o facho. Não é homem não, ele é moleque. Ele viu que não era homem de brincadeira. Era moleque. Moleque safado, grafino, engomadinho. Eu ando com a faca. E o Petrug, o Petrug ainda continua resungando. Olha lá. Olha, eu vou dizer eu ando com a faca, mas eu só ando com ela. Ou pra cortar mato, ou pra destrinchar um peixe, ou pra acabar com a discussão. Caralho! Eu vi você, eu tô me segurando pra não vir, é, sério. Eu entendo. Eu não sou moleque na boca. Jai, você tá com um pouquinho de cu na mão, assim, porque, tipo, o cara é muito cangaceiro. Todas aquelas histórias do sertão, você tá vendo só faltando o chapéuzinho de coco na cabeça de galego. Porque o bicho tá com uma peixeira no bucho. Ele, ele, ele anda, ele anda bem de forma simples, de percata, de tal, é queimado pelo sol. Ele tem um linguajar bem rústico. e ele não leva o desaforo pra casa. Tipo assim, você sabe que se você não andar na linha do lado desse cara, é, vai, vai, o, o, vai acontecer alguma coisa. É, quase que ele foi, né? O bicho tava pra apanhar, tava pra apanhar dele, do nada. É tipo, o senhor Tocanama também. Você vê que o quanto, você vê a, a, na crueza da, da, da fala de, de, de galego. tipo, o sangue quente do brasileiro. Não, eu, eu já, eu já convivi com gente parecida com ele, porque aquela região lá do, do, do Porto Capim tem, tem pescador também. Então, não é como se ele fosse uma novidade pra mim, né? Não é novidade, mas você tá vendo com, tá vendo como, é, é, aquele conjunto de pessoas que faz a comunidade, faz assim. Cinco minutos atrás, ele tá com um batemiminho, então, não é como, não vou desrespeitar ele. Aí eu chego assim, e viro assim, senhor Bento, o senhor Santos, aqui do meu lado, tinha coisas a tratar, lá naquele mesmo lugar, onde o senhor tentou, pedir ajuda. Eu sugiro, que a gente, vá, eu e o senhor Santos, pra aquele, aquele clube, e a gente, junte a sua necessidade, com a nossa. O senhor Santos, faz as perguntas, que ele tem que fazer, e a gente tenta, barganhar, uma equipe, pra ajudar, na busca do seu amigo, desaparecer. O que o senhor acha? Eu olho assim, pra, de onde eu paro assim, olho pra ele, eu dou encarada assim. Eu encantar ele. Naquela serrada. Eu vou me aproximando dele, vixi Maria, eu dou um passo pra trás. Eu estendo a mão. Eu aperto a mão. Ah, eu fiquei com medo agora. É tipo, Petruc já tava se preparando, pra atacar um japa. A gente vai comer sushi mais tarde. Eu olho assim, estendo a mão dele, mão pra ele. Eu aperto a mão dele, com firmeza. Aquela mão toda queimada, de sol assim. Cheio de calo. Marca aleijado do Clalix. Petruc que vem no seu gesto, ele estende a mão também, pra Jaime falando. Me chamo Petruc. Jaime. Prazer. E olha assim, se o senhor ajudar, encontrar o meu amigo, ou pelo menos, ajudar a descobrir o que aconteceu com ele, o senhor vai ter me agradecido. E tem a palavra do, de Bento, ou melhor, Galego de Dona Ana, conhecida ali, toda a serra ali, debaixo de Cabineiro. O senhor vai ter minha gratidão. Quando o senhor precisar de ajuda, pode contar com ele. Pois então está feito, senhor Galego, senhor Dona Ana. Vamos fazer o seguinte, fique com... Eu fico sem entender essa segunda parte. Foda assim. Eu faço face palmas, velho. Fique com o senhor Petruc aqui, aguarde enquanto a gente vai falar com o sujeito do clube, e logo mais voltamos com informação, e quem sabe uma ajuda pra encontrar o seu amigo desaparecido. Petruc fica calado, a gente vai ficar aqui esperando o efeito de tal, tá? Eu olho assim aqui, efeito de tal, porque eu desço uma cachaça hoje. Agora a gente vai descansar, que a gente passou dentro, todo o efeito dos coros. Isso, vale, vale, vamos beber alguma coisa, curtir um pouco a cidade, enfim. Só lembrando que são umas 5 horas da tarde já, assim, quando rolou a confusão era mais ou menos umas 5 horas, agora deve ser umas 5 e meia. O cara já foi embora? Não, ainda não, mas você sabe que o SEB fica aberto até... Aliás, o SEB já tá fechando. Aliás, já tá fechado, no caso. Tipo, eles chegaram aí já com a hora da morte, do horário, que fica aberto das 9h às 5h. Nossa, Senhor Santos, é melhor apressarmos pra quem não perca os senhores lá. Já basta a confusão que aconteceu pra eu meter... Ei, Japa! Ei, bigode, eu encontro vocês ontem. Esse barulho aí no fundo é o quê? Eu acho que é alguém mexendo no microfone. Eu acho que... Tem algum boteco aí perto, vocês podem ficar esperando aí perto. Eu vou. Essa é uma área de expansão e tem alguns... Tem alguns... É... Basinhos. Alguns barilhos mais simples. Beleza. É, corre então. Nós vamos... Nós vamos lá e vocês fiquem esperando nesse bar. Beleza? Supimpa? Tá certo. Supimpa. Tá certo, Calma. Vamos lá, vamos lá. Depois que eu me abaixo dele assim, numa distância muito longa, eu olho assim pra... Não sei se eu tô canhado e digo, esse cara é só da terra, velho. É... Rolem aí sorte. Beleza, eu fiz aqui uma média no resultado de vocês, deu sorte. Na hora que vocês estão chegando no endereço lá do SEB, vocês estão vendo um rapaz com o cabelo um pouco desgrenhado, fechando o local. Tipo, ele tá fechando as coisas, fechando uns cadeados, uns agrados do local. E, como eu tinha descrito na última sessão, ele tem uma pequena mureta que dá pra ver o interior da casa. É uma casa relativamente grande, os padrões do local. Não, não chega a ser um casarão onde vocês estavam lá da família Camargo. Mas é uma casa grande, com área com área externa, e ele tá fechando a grade interna, a grade externa, desculpa. Certo. Eu digo, Matsu, Matsu, que significa espere, segundo o Google Translate. Matsu, Matsu, senhor, espere, aguarde um momento, temos que falar com o senhor. Você vê que ele já entra, assim, ele tem um susto e já faz um gesto como se ele quisesse bater em alguém. Calma, senhor. Calma, senhor. Eu tô meio devagar, porque eu ainda tô me fodido. devagar. Exato. Você tá fudendo o dia todinho. Devagar, oxe. Desculpa, senhor Santos, mas é porque o homem está aí embora. Senhor, que susto. Quer matar-me do coração? Eu acabei de ser atacado por vândalos, dentro da minha própria sede do clube. Eu acredito. Mas o que aconteceu? uma balbúrdia, um despaltério. Cara, uma balbúrdia. Balbúrdia, um despaltério. Dois jagunços tiveram a ousadia de entrar no meu clube, falar maiores despaltérios e ainda a minha ameaçada de morte. Que coisa absurda. Que coisa surpreendentemente, eu não tenho tanto de englojar pra isso. Aí eu começo a falar em japonês, que de uma forma que com a entonação como se tivesse... Mas o português é 30, né? 35? É, agora sim. Não, dá pra falar o que? É, é, tem por causa de língua, língua própria, caramba, eu tô falando bem japonês. É, 30 é português. Não é nem português, é poruguês. É, poruguês. Poruguês. Português. Mas, senhor, senhor, eles chegaram, mas eu, que eles precisavam? Eles ficaram falando de histórias antigas que ocorreram com membros do clube e trataram com desrespeito um membro falecido da minha família. É, primeiramente, primeiramente, meus pêsames, não sabia que você tinha um membro próximo de família que tinha morrido recentemente? Faz alguns anos. Eu sabia mesmo. É, o que vocês dois querem? Me perdoe. Estou com um pouco depressa. Estou um pouco acelerado com o ocorrido e preciso repousar na minha casa. Me perdoe. Meu nome é Tokoyama, Yagamoto Tokoyama. Esse é meu amigo, Chayne Santos. Não é isso? Ele balança a cabeça em falar em falar Weiss, Augusto Weiss. Prazer, né? Entenda sem ouro Weiss. Eu e meu amigo aqui estamos investigando um caso que aconteceu com uma 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 pessoa próxima do nosso convívio social. O que é que está acontecendo com essa cidade? Todos estão virando detetives por acaso? Os jagunços falaram as mesmas coisas que vocês. Eu levanto a mão assim. Eu sou no caso detetive. Só pegando no joelho né? Ele dá levantando assim na mão. Você vê que ele tem uma compreensão física muito. Ele é bem robusto, ele é forte, tem ombros largos. Ele é... Eu sou merda. Ele é tão assim, tem um um corpanzinho tão avantajado quanto o seu Bento. Mas ele é mais esguio, ele é mais você vê que é mais definido a camisa, a camisa ele usa a camisa mais justinha. Mas como ele estava saindo assim, ele está saindo com apenas suspensores, uma camisa, uma camisa branca e ele não está usando terno, nada tão pomposo ou tão formal. Ele parece mais casual, mais despojado para ele. Aí eu chego assim e digo, com certeza nós vivemos dias completamente atípicos dos normais. Algo muito suspeito está acontecendo nessa cidade. Os desaparecimentos são coisas que assustam qualquer um. Mas no meu caso e no caso do meu amigo Jaime Santos, nós temos que investigar e temos algumas perguntas para o senhor. E eu gostaria também de fazer uma proposta, barganhar com os senhores, algo que fique bom para nós dois e ajudemos também nossos amigos na busca do segundo desaparecimento. Tem a ver com o que ocorreu lá no norte, lá na área dos rios? Infelizmente, sim. Todas as linhas de investigação apontam para que os casos podem estar correlacionados e na cidade de Paraíba muito dificilmente encontraremos uma equipe tão especializada com a do senhor. Principalmente por se tratar de um clube que tem experiência na área, na região. É tipo, vocês veem que eles balançam assim a cabeça, espero não me arrepender disso. Ele vai abrindo a grade, vai abrindo as coisas, entra, Agora eu vou falar aqui dentro. Mas eu vou avisando, eu não colocarei os meus pés naquela ilha. O meu clube foi praticamente todo desfeito, todos debandaram por causa do ocorrido com o meu irmão. Quando vocês entram lá no SEB, tem alguns equipamentos de exploração na no hall de entrada, algumas fotografias de explorações do mato em rio, em ilha, em montanhas, várias coisas, e uma espécie de homenagem, uma foto homenagem para uma pessoa. olá lá. A gente conseguiu meto joia. Vocês veem que o seu Jaime Santos depois daquela bebida, meu amigo, ele despirocou. Ele abriu o quinto portal. Vocês veem que é lá, tipo, é o meu amado e é o meu amado irmão Conrado vai, blá, 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 que os céus recebam isso e blá, 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 blá. Ele é um pitel. Johnny, a gente tem, no jornal que fala sobre o acidente, tem a foto dos aventureiros que sofreram o acidente. Tem o nome do ocorrido, tem o nome dos aventureiros, só vou mostrar aqui a foto. É, tem a foto, tem o ocorrido, tem o nome de cada um deles. A gente consegue identificar, consegue perceber que a figura da homenagem é alguém do jornal? Não, tipo assim, o jornal foi uma foto, vocês veem a foto do jornal na parede lá. Tipo assim, eles pegaram a foto e fizeram um comparativo. É, tipo assim, só só uma homenagem, né? É, tipo, só pra dizer, tipo, é esse grupo aqui que ocorreu isso. Tá, então eu... Não é uma foto do dia, não. Enquanto o Toconema vai tapeando o bicho aí, eu tô procurando se alguma coisa distante. Enfim. Eu tô em apuros, porque, assim, eu tô meio que acompanhando o Senhor Santos como uma bengala pra ele não cair no chão. mas eu não faço ideia de quais são as coisas que ele queria saber com essa... com um grupo. A minha cabeça tá de conseguir a expedição pra ajudar o... o Galeg Donano. Sim, sim. Mas eu vou tentar aqui fazer com que ajudar a Jaime e ajudar o Donano também. Aí eu chego pra o Weiss e pergunto se... Eu olho pra ele e pergunto. Este, por acaso, o seu... seu querido irmão? Sim. Infelizmente, ele faleceu na... na ilha de Stuart em 1921. Eu entendo, o Senhor Weiss. Eu... eu... suponho que... sabemos do ocorrido com o seu irmão, porque nas nossas investigações encontramos um jornal antigo a qual tinha uma imagem parecida com os aventureiros que estão aqui na parede. Sim, exato. Os truculentos também trouxeram essa matéria desse maldito jornal. Entendo, entendo. E o que o Senhor... Nós éramos famosos pelas nossas expedições. Nós explorávamos tanto a Borborema quanto o Sertão. Nós não tínhamos limites. O céu era além do nosso... Nem o céu conseguiria nos impedir. Infelizmente, ocorreu isso com o meu irmão. Foi apenas o ocorrido com o seu irmão que atrapalhou um grupo tão excelente... Apenas o que ocorreu com o meu irmão? Me perdoe, senhor. Eu sei que o senhor está... Você vê que o seblante dele começa a mudar. Certo. Me perdoe, senhor. Eu espero que eu não tenha entendido errado o seu português... Eu interrompo o português... Os dois conversam, tá ligado? Eu... As... Bicho! É... Ela é o agora! Ela é o agora! Esse teu irmão parece um cara muito batuta, boa pinta... Um verdadeiro pão. Mas... É... O que a gente veio perguntar é se você conhecia essas duas pessoas. Edgar Suárez e um tal de Antônio Pinheiro? Você já ouviu falar de algum deles? Você vê que quando você fala de Edgar Suárez, assim, ele fecha assim um pouco sem... É... Só tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Caraca, mostrar. Joia. O máximo que eu tenho pra ajudar pra vocês foi... Uma carta que eu escrevi pra eles, mas... Ele veio me procurar exatamente com essa mesma lenga-lenga de vocês sobre o ocorrido com o meu irmão atiçando no fantasma do meu passado que não precisariam ser remexidos. Fique com isso. Ele... Vocês veem que ele... É... Ele dá... Jaime, essa é a carta. Supimpa pra Dedéu. Caio... E boy, a melhor coisa que eu encontrei foi esse manual de gírias. Caro senhor Edgar Suárez, como já disse anteriormente não tenho interesse em conversar sobre fatos trágicos e dolorosos, não sei o meu irmão. Conrado. A mente não poder ajudar nesse assunto e peço carecidamente, por favor, não pus-me tempo. Se tem embora ou assim. Que último Conrado. Demo um tempo ele... Ele não assistiu que eu prefiro não me enumorar. Na certeza que esse pedido será respeitado e agradeço sinceramente ao Augusto Weiss. Olha, se pra o Augusto Weiss eu... é bastante complicado a situação. É... É de lascar mesmo. Seu... Seu... Seu Lais. Eu não quero causar nenhum desconforto ao senhor. nada. Eu sei que é uma coisa muito triste. Mas, assim, pelo menos duas pessoas estão destruídas. Eu fui encontrar pelo menos uma. Se eu encontrar outra, é meu trabalho pra Deus mostrar ao senhor que eu vim pra terra e salvar a vida de um jovem ou de um trabalhador ou religioso. Não tem nada a ver com isso. um cara, um homem de bem, família. Provavelmente com o filho. Eu não conheço a família dele, mas eu sei quem ele é. Mentira, mentira, mentira. Mas... Beleza, eu tô entendendo. Rola persuasão o lábio. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente é uma merda. O bicho já tem cara de safado. O cara vai ver que eu sou safado. Eu vou ser cara de carioca da gema. Oxi. Persuasão com 10 boa sorte pra mim. Se ele não conseguir, eu vou tentar a pessoa lá. Vamos ver se, Johnny, posso? Pode, mas você tem redutor. Você meio que distratou as memórias do irmão. Caramba, eu tenho que me perdoar primeiro. Pronto. Ah, merda. Se eu não tô aqui atrás de nada de dinheiro, eu não... nada. Eu só quero saber se... Tem algum... É o primeiro, eu vi se diante, porque eu acabei enrolando duas vezes, sem querer. Beleza, beleza. Eu só quero saber se tem alguma coisa estranha que aconteceu lá, tipo, fora o fato do seu irmão ter falecido e tal. Alguma coisa fora do comum. Enfim, algo que você não soube explicar, um evento... Enfim. Rola aí, Toconhema, também tua persuasão. Cara, não falei mais ainda. Puta que pariu. Quase foi falha a crida. Enfim. Eu não tenho interesse em falar das memórias do meu irmão, daquele acidente. Assim que encontramos ele, ele já estava morto. Apenas tivemos que trazer rio acima o corpo do meu falecido irmão. Senhor, me perdoe por ter destratado ou parecido isso. Eu não quis destratar o seu irmão, que eu vejo claramente que há um vínculo muito forte com o senhor. Mas nós precisamos dos serviços da instituição. Nós precisamos de exploradores experientes que nos ajudem na nossa... Vocês só vão ter a serventia da casa que é a porta. Por favor, retirem-se que eu preciso ir para a minha residência. Estou cansado. Tive um dia extremamente desgastante. Estamos exatamente. Façam o e... saiam. Exatamente. Eu achei alguma coisa... Rola psicologia. A cara dele assim? Puta merda. É, não. O que você sente é que ele realmente está muito estressado por ter encontrado... Caralho, eu estou incapaz de passar no teste. de passar no teste. É, hoje está imoral. Não sou já. Vários dias. Tipo, o que você entende, interpreta da situação é que ele está muito agitado por ter encontrado o Bento e Petrúquio e vocês só estão apiçando meio que um vespeiro de memórias que ele gostaria de manter quietas e seladas no passado. Johnny, eu percebo que ele é um único funcionário ou eu percebo que existem outros? Parece que ele é um único. Caraca, é, pô. Tudo bem, eu vou me calar e vou seguir o seu Johnny. Tipo, virou um clube de uma pessoa só. Eu boto a Bento e Petrúquio, minhas condolências mais uma vez. Aí eu vou... Eu faço menção de que vou querer barra ganhar com ele alguma coisa pra ver se ele dá uma brecha e quer escutar mais alguma coisa. Como é que é? Tipo, ele está com o cara extremamente morto e se você... Tipo assim, se você tentar qualquer coisa você vê que ele já está acerrando as mãos e ele não vai... Ele não vai prestanejar em usá-las. Eu não deixo não. Eu puxo o bicho pela gravata, tá ligado? Caraca, o bicho está muito louco mesmo. Venha, 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 Ele está com o abraço de bêbado, ele está com vantagem pra teste de força. Eita porra, é mesmo isso? Ah não, você está só com força de destreza mesmo. Sei qual é força, meu irmão. Tudo bem, senhor Vaz. Eu queria ajudar a instituição, mas vejo que não é de bom grado. Então, passar bem e vamos embora. Nossa, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui todo bonzinho, o bicho cagou em dor, né? Foda-se. Eu vou irritar também, cara. a única coisa que tu pegou aí praticamente foi a carta que ele que era endereçada pra Soares, mas tipo, basicamente, como ele se comportou com vocês era o refletir o que estava escrito na carta. O cara está aí, o cara está todo lascado aí da cabeça, meu irmão, o cara não está a ajudar mesmo. Tipo, usem ideia, rola a ideia, por favor. Ideia é o quem? É ideia, educação, educação não, inteligência. Inteligência. Educação. Eu acho que dessa vez, eu estou ouvindo, eu acho que dessa vez o Leon vai passar um teste, a inteligência dele é alta. Nós. caramba, o Leon virou o robôzinho, o Leon literalmente virou o Raul 9000. Chorando ainda mais. O Leon não pode não. O que não? Cheguei. É que tem restômetas. Onde está o Deathside? Eu não posso fazer isso, Dave. Desculpe, Dave. Eu não posso fazer isso. Abre as portas. Como? Desculpe, Dave. Eu não posso fazer isso. Ah, passei. Caralho. E ainda duas vezes, só para garantir. Vocês percebem que realmente é assim, o que seu Toconhama é pressuposto, parece que Augusto, ele, Augusto, ele é o único, tipo, o membro do clube, parece que o clube foi todo desfeito e Augusto, ele parece que está preso assim, com a nostalgia das aventuras passadas. E você se lembra que existem outros nomes na, na, lá no jornal. Parece que eu caí, vou, tipo, perdessem alguma explicação do que eu estava falando. Não, não, é só... Deixa eu ir para o outro lado. Deixa eu ir para o outro lado. Agora eu não discordo do celular aí, cara. Beleza, melhor, né? É mesmo, enquanto eu estou no barzinho, por favor, um, um, um caju para acompanhar aqui essa, essa pinga. Tudo foi com o Petruc, ele está tentando afogar, assim, a raiva dele no, na cachaça. E você sabe, ele não é, ele não causa problema quando está bêbado, quando está bebendo, no caso, ele não passa vexame. Jansen? Oi? Alô, alô? Oi, Petruc, estou lá, estou lá. Tá certo, esse é o Lão. Tu está indo e voltando, parece que tu está vindo. É não, é porque, pronto, é porque estava tendo um eco lá de Léon. Você e Petruc estão lá, no barzinho, Petruc pede um, um, um pedaço de caju para acompanhar a pinga que vocês estão compartilhando. Numa, 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 numa pequena cuia. Sim. Uma cuia, cara? Não, não é? É, não, assim, numa, numa, numa garrafinha de... Nessa época já tinha prato. Desculpa, não era uma cuia, não, é uma garrafinha de barro. Uma garrafinha de barro. mas vocês estão contumando com copos de vidro. Ah, beleza. Vamos, como, eu estou jogando no 4G, que a internet cai. Eita, cara. Ah, beleza. É, mas, assim, a voz está ok. Não, mas, eu achei, vai ser ok. Enquanto isso, enquanto vocês estão lá, bebendo, conversando, lembrando do dia de merda de ontem, de hoje, chegam, chegam tanto o seu Tocoyama e Jaime, eles estão conversando, assim, falando do que é ocorrido. E vocês têm um... Apenas, só um momento aqui, apenas. A gente precisa que é mais para Jaime e Tocoyama. Foi o que eu tinha falado antes, o resultado do teste e ideia de vocês é que lá no jornal, além do nome dos irmãos Vais, tinha o nome de duas outras pessoas, e, assim, a ideia do seu Tocoyama parece que faz sentido, de que Augusto, ele é o único membro ativo lá no clube, e parece que ele está apegado àquela nostalgia de aventuras e tal, porque ele está sozinho nessa empreitada, nesse clube solitário dele. Eu viro para o Jaime e digo, Senhor Santos, aquele homem que nós visitamos, a gente já está na frente do Galeno? Vocês já estão no barco, vocês já estão chegando lá, na... Vocês já estão chegando no... no boteco. Eu chego, com a cara amarrada, aí eu olho assim para o Galego, aí digo, Senhor Donana, aquele homem realmente é um intragável. Eu falo para o Senhor Tocoyama, pode chamar esse Senhor Dono, é meio ligado aí. Oh, desculpe, é Senhor Galego. Aquele homem realmente... Galego-san, Galego-san. Galego-san. Caralho, o bicho olha assim, vai tomar... Tá me xingando, porra! Tá me xingando, caralho! Aquele homem realmente é intragável. Ele está perdido. Tu vê que o Petroco vai... e encosta no chão. Nunca mais eu quero ver a força daquele Galego assim. Eu estou quase batendo nele também. Aquele homem está perdido nas suas memórias do irmão morto. Eu falei, aquilo é um doente, rapazes. Esses moços... Mas eu tenho uma ideia, Ele fica todo afeminado e são os pederastros. Eu não entendi metade do que ele falou, mas eu tenho uma ideia, seu Galego. Eu estou chorando, eu estou chorando. Johnny, enquanto os bichos estão conversando, eu estou bebendo. Beleza, tu pede também, tu senta, faz o gesto universal do copinho. Faz um. O garçom não, o taverneiro aí, o servente. O dono do estabelecimento. O dono do estabelecimento, muito obrigado. O bar homem, porque não existia barman. O bar homem... O bar homem pegou uma cuia. Cara, eu tive uma... Cara, eu tive uma cãibre na barriga. Caraca. O dono do estabelecimento vai dar uma garrafinha de shot para a Toconhama e também para a Jaine. E uma cuia. Não, é uma garrafinha, é uma garrafinha não, um copo de vidro e ainda serve mais uma outra garrafa de pinga. Tá, eu pego, dou uma virada, bato na mesa, peço outra e digo para o Galego. Mas há uma solução. E você vê que ele... é cortesia da casa. Estamos abrindo e vocês são os primeiros. Aí o Bush bota... Ele coloca um pratozinho de pitomba para você. Caraca, eu olho assim para o bicho... Eu já estou irado mesmo da conversa do outro. Eu olho assim para o bicho e quero entender qual é desse bicho aí que está com uma... uma hospitalidade do nada para a gente. Mas enfim, aí eu deixei para lá. Tá, o bicho já está desconfiado. Virou, ficou balanoico. Estou ficando irado, que nem Petro. Aí eu cheguei assim, mas Galego, existe uma solução para o nosso caso. Aquele clube de... Aí eu perco... Aí eu falo uma palavra em japonês. Não era um... Ele... Na foto que a gente conhecia, ele não era o único que foi na ilha. Na ilha que a gente está precisando ir. Podemos falar com os outros ex-membros para ver se encontramos ajuda na exploração do lugar. Deixei assim. Deixei assim. Eu estou bebendo devagarzinho. Diferente dos outros que estão virando para o bebendo devagarzinho. Isso se eles estiverem por aqui ainda. Você está embrulhando no estômago. Eu estou tentando beber para tirar o gosto, mas está piorando. O seu Santos aqui... Aí eu falo bem alto assim do lado do ouvido do bicho. O seu Santos aqui... Ele é um detetive. Ele é um detetive renomado. Ele pode encontrar os outros membros para a gente para que a gente consiga explorar aquela ilha e acabar logo com esse mistério. Se vocês querem e se vocês estiverem dispostos a ir e ver alguém que saiba daquela coisa, eu não levo vocês lá. Eu tenho uns marquinhos. Está feito. Está quase tudo arranjado. Precisamos só achar alguém com experiência naquela área. Um dos exploradores do jornal. Os nomes de lá vocês pegam o jornal. Ainda tem o Ricardo Passos e o Norberto Baguini. Seu Jair, como a gente pode encontrar essas pessoas? Então faremos do seguinte... Na hora que... faremos o seguinte... Essa é uma boa. Deixa o telefone caiu, é uma boa. Existe aí. É certo. Quando o galego fala, faremos o seguinte, o bar homem chega do lado de vocês, vão ficar só no líquido mesmo ou vão querer um picadinho? Vão querer uma galinha? Eu vou querer alguma coisa para encher o trabalho. Eu nem almocei hoje. Traga uma... Uma galinha com macaxeira aí que eu estou com omo. Duas, duas. Eu vou querer uma também. E o China aí? Vamos deixar aqui, eu pago todos. Traga uma para mim também. Eita! Aí eu dou um tapa assim na mesa. Esse é o meu amigo, estou com ela. Eu olho assim, ele não precisava não, eu tenho minhas posses, mas se o senhor quiser pagar, eu não vou fazer isso. Eu sei que o senhor é um senhor muito honrado, se o senhor achar ruim que eu pare, pode deixar que... Eu não, eu não acho ruim não. Eu estou na Pindaíba enquanto não receber enquanto não receber esse dinheiro aí do Nestor. É Nestor? O nome do lugar é Pindaíba? Não, o nome do lugar é Pindaíba. Eu estou na Pindaíba, eu estou na Pindaíba. Estamos todos na Pindaíba. Manda quatro, manda quatro. Procurando um tutu. Estamos todos na Pindaíba, então vamos comer frango. Olha assim... Não, galinha com macaxeira. E bota uma graxinha por cima. Quero uma graxinha. Quero me lambuzar nessa galinha. Sim. A galinha daqui é muito boa. É quase um sexo, tá ligado? É, porque eu estou lambuzando nessa galinha. É quase sexo isso, tá ligado? Eu não fico olhando assim para o vídeo que eu estou muito esquisito. Esse cara está muito louco. A galinha daqui é muito boa, eu recomendo. A ideia da lista telefônica, Leão, é plausível. na verdade, a lista telefônica era responsável por metade da solução de trabalho dos detetivos da época. Exato. Tanto que tinha muita gente que pedia para tirar o nome da lista telefônica para evitar isso. Exatamente. É, você pode... Olha assim... Já que é um bar e tal, você pode perguntar se aí tem alguma disponível. Ô, Barome. O nome dele é esse oficialmente, Barome. Senhor moço, Barome. Não, é Barome de... É, o nome... É, Barome de Souza. Eu sei que você está se vendo essa patota aqui, mas você não teria uma lista telefônica, não? Lista telefônica tem um sim ali no balcão. Vou ali pegar para você. Vai até lá. Jóia. Pega aquele calhamaço assim, tá aí, servido. Já, já chega aí as galinhas. Supimpa. Valeu. Seu Santos, o que é supimpa? Eu escuto o senhor falando bastante. Supimpa é algo muito bacana, muito legal. É algo muito bacana, muito batuta. Ah, é algo divertido? Não, é... É uma coisa que aconteceu que é legal. Você não tem coisa assim no Japão, não? Tipo lá, aconteceu uma coisa boa. Sim, sim. Vocês não têm uma expressão para isso? Ou simplesmente supimpa é uma coisa supimpa. Sim, sim. A expressão é Odoroco Bacari. Eu acho que supimpa é melhor para falar. Supimpão. É, no mínimo, mais simples. não significa Patavinas. Patavinas. Impressionante a língua portuguesa. Vamos desde pataquada e vamos logo ao assunto. Estou tentando dar uma ponta aí. pela lixa telefônica. Beleza, você vai procurando lá, vai procurando, procurando. R, R, é, 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 o que eu já quero na... Primeiro, acho que é pelo, pelo sobrenome, P, 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 B, ali, primeiro B, tipo, o nome é Baguini, Roberto, Roberto Baguini, você não encontra. E o outro lá. Mas, Ricardo Passos, você encontra. Esse é o nosso próximo... E você, você vê que o estabelecimento, mesmo sendo um boteco, ele tem um telefone. Se você quiser alugar, alugar o serviço. Vá, seu Jame, eu pago o telefone, eu pago o alugar também. Não, sem pergunte. Eu estou gostando de andar com você, seu papel. Caramba, eu estou pagando para resolver o caso do Caba, mas nós vamos... bote esse como desconto do seu salário da próxima vez. Olha, assim, I don't think I like this. Eu nego, o B, seu Barão, você vai lá no telefone, tipo, é um serviço carinho, tipo, foi quase metade do preço que vocês gastaram aí com os comes e bebes, só para fazer a ligação e é com... Não, só o número de telefone. Ele só colocou na lista o nome do telefone e não colocou o endereço. É... E... quando você vai para o telefone, vai para o telefone, né, Jame, né? Isso. Tem um guri que fica lhe petelhando, assim. Vou ficar contando esse minuto, hein? Eu olho assim para ele. É para lá, ou... Eu faço que nem o... Só estou fazendo o que me manda. Eu faço que nem o Homem de Ferro. Nós temos o Petrúquio. Caramba, Hulk! Petrúquio, o... 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 caramba, o boi doido que não acerta ninguém com o chifre. Mas dá um susto, pô. E o objetivo dele não é acertar, é só muita gente. É, intimidação. Ele é... Ele é... É o meu sidekick. Caralho, o bicho é... o cato do... 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 Caralho... Do besouro verde. É, do besouro verde. Caramba, é... Seu Tokoyama é o seu cato. Caralho, bicho. Não, Tokoyama está mais para Watson, para ver. É, está mais para Watson. A gente é a versão... Pronto, o telefone toca. Uma mulher atende. Alô? Boa noite. É da residência do Sr. Passos. Sr. Passos, você vê, escuta abafado. Roberto, é pra vocês. Aí. Alguém? Pronto? Sr. Passos, meu nome é... Jaime Santos. Desculpa, é Ricardo, você. Noberto, não, é Ricardo. Desculpa. É... O seu Passos, blá, 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 pode falar. O senhor, o senhor, o senhor Passos, está... membro da... do PSO, qual é o nome do clube lá? É, Centro Excursionista Brasileiro, ou SEB. Você é membro lá da SEB? Não mais. Quem gostaria? É, meu nome é... Eu sou Jaime, Jaime Santos, e eu sou um detetive particular. E eu estou investigando a morte de Sr. Wise, o irmão do Sr. Wise, Augusto Wise, que aconteceu alguns anos atrás. Essa morte se tornou relevante num novo caso. e eu estou perguntando para as pessoas que estavam na SEB se elas podiam responder algumas perguntas. É, Sr. Santos, eu não pertenço mais ao clube, ao centro, e... não sei como poderia ajudar o senhor. É, a imprensa já relatou o ocorrido e você poderia ir até a sede mesmo do clube. É, Leon, rola Pessoazão, Lábia. Ah, o Gustavo passou o bom. Vamos lá. Vai Pessoazão mesmo. Lábia é... Vixe, vai Lábia Pessoazão. Não, vai Pessoazão, vai Pessoazão que é maior. É, eu não sei como eu conseguiria ajudar o senhor. Já foi muito bem relatado pela imprensa. passada que o senhor, nenhum detalhezinho que o senhor se lembrou após a publicação, algo minimamente que possa ser bem importante, detalhes menores, coisas específicas. Não, apenas que o clube se desfez com o ocorrido com o Augusto, o Augusto, ele ficou muito abalado com o que ocorreu, como ele encontrou o irmão dele delirando e Conrado não falava coisa coisa por coisa. É, acho que... E... Noberto, ele também não... não... também não aguentou, tanto que ele, o pobre diabo, saiu da cidade e eu decidi acabar com meus tempos de aventura e decidi continuar com minha vida como meu pai gostaria que tivesse sido. Aí você se lembra que Augusto falou que o irmão dele tinha sido encontrado morto. É, eu sei, eu percebi isso aí, eu delirando. Perfeitamente, eu anoto assim no meu caderninho, delirando. Muito obrigado pela sua contribuição, então, seu pastor. É, nada mais... Foi incômodo. É, eu só pediria para o senhor não me ligar mais, eu deixaria minha esposa ciente disso, por favor. Passar bem. Só, sai, 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 foi assim o... Uhul! Aí você vê, vê o seu Jaime todo pimpão e serelepe todo saltitando. É, sabe, 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 então, então, seu Santos, o que... O que foi o Jaime que está vindo feito uma gazela? Vem ver que... Ele não estava morto. Quem estava morto, homem? O irmão de Wise estava delirando segundo passo. Nani? 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 Mas nós viu lá o memorial lá do do defunto? Ele pode ter morrido depois, mas pelo que Passos me contou, eles não encontraram ele morto. Eles encontraram ele delirando. E o homem, o homem vai nos ajudar? Não. Ele falou explicitamente para não, eu nunca mais ligar para ele. Certamente, algo muito esquisito acontece naquela ilha, com certeza. É, enquanto... Ah, e o outro saiu da cidade. Então, isso meio que reforça a teoria de que eles encontraram uma coisa bem perturbadora. seu Jaime, se se essas coisas esquisitas acontecem há mais tempo do que nós nós supomos, muito provavelmente acredito que deveríamos procurar alguém que entenda de ritos e cultos misteriosos dentro dessa cidade. Eu parei olhar assim para o Tokoyama, eu pensava que essa pessoa era você. Ah, não, eu só vendo livros que falam sobre filosofias, não necessariamente entendo dos cultos atrás delas. Vocês conhecem algum, Carvalheiros? Que conheça o culto, os conhecidos, as lendas, o atalho? Existe o homem do panfleto do convite que achamos na casa do senhor Otávio. Senhor professor? Sim, Fenícios. Fenícios. Você aceitava por aí? Estou, estou. Ah, beleza. Estava tão calado. Eu falei com vocês, vocês conhecem alguém? É, o Jaime já voltou da mesa, está todo mundo aí comendo sua galinha com a graxinha. Com a graxinha, macaxeira, cara, eu tenho vontade de comer isso agora. Estou comendo a graxinha da galinha. eu comi nessa semana comi com batata. Carai, bom pra carai. É muito bom. É muito bom. é, eu olho assim, bem, já que você não encontrou esses cabos ao país, se vocês tiverem um olhão de ir comigo, eu levo vocês lá. Seria bom pelo menos a gente entender o que é que tem naquela ilha. É, descobre. Não conhece ninguém. Ninguém quer contar, então a gente vai ter que descobrir por uma vez. É o que? Cobra, capivara e cutia. É. Cobra, tatu, cutia, não. Seu galego, o senhor conhece alguém que, já que mora perto daquela região, o senhor conhece alguém que já anda por aquela ilha, alguma coisa assim? Eu olho assim, Petroco, tu não tem uns parentes ali que moram na Riveira? É, mas... Alguém que mora ali perto? Não, todo mundo não coloca o pé naquela ilha, não. Tem uma desvisagem lá. Tá vendo? E quais são as histórias que tem naquela ilha? As piores? Você vê tudo lá naquela ilha. Você vê tudo que não existe. Tudo que Deus não criou. então nós temos dois desaparecimentos recentes, um homem que enlouqueceu e ficou delirando, os outros amigos deles fizeram um mundo com a sociedade por causa disso e estamos indo para essa ilha. será que não existe nenhuma linha onde a gente possa entender mais o local, o que acontece naquele lugar? Assim, é só dizendo que a noite chegou e se vocês tinham pretensão de ir para IHGB, agora é só amanhã. hoje, só amanhã. Eu olho assim para ela, para IHGB, olho bem. Então... Está na hora, está na hora, né? Amanhã vocês querem ir comigo? Senhor Galega, eu sugiro que a gente vai falar hoje mais cedo nós íamos falar com um professor que... Tipo, assim, vocês contam tudo o que rolou para IHGB, ou vocês terem ido para o... para a mansão, terem encontrado esse convite, terem... A gente pula a parte que eu vou obter. Ah, tá. O fato de tu conhecer os... os... os dois, aliás, os três... Conta a história. Eu conto a história toda. Aí eu chego assim, eu... eu dou hospedagem, já que a minha casa é mais perto, lá na loja, eu pergunto se eles querem passar a noite na loja. Aí eu também... Cara, eu falo, eu sugiro que eles fiquem na minha casa se eles quiserem. Eu falo que a gente poderia investigar com o professor da palestra lá e aí se eles quiserem eles podem pernoitar na minha na minha loja porque é mais perto. Eu olho assim, então, você tem mulher em casa, tem... O que é que você vai fazer? Eita. Ele começa a gaguejar, a mulher vai suspeitar a coisa errada, vai achar que ou eu tô na cama de outra ou que aconteceu algo que aconteceu comigo. Tu vê que ele já tá meio se enrolando por conta da cachaça, eu acho que é melhor eu voltar pra casa mesmo. Eu não vou com vocês, não. Eu olho assim pro... 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 pro Teu e assim, olha, eu tenho que deixar esse cabo em casa. Melhor, ele não tá muito bem, não. Eu vou fazer o seguinte. Não, não, ô, Galego, assim, eu não é querendo falar mal, não, mas se quiser, eu não ia voltar naquela de qualquer jeito, não. Não. pode contar comigo pra... se quiser e vier, menos pra voltar naquela ilha. Eu menos a ilha. A ilha não... Eu olho assim pra ele... O que a gente viu ali... É demais pra minha... minha cachola. Eu olho assim... Eu não queria... Eu não queria... Eu não queria aparecer marica perto de vocês mais cedo, mas... foi um prazer conhecer seu japonês, seu Santos, mas... Certamente. Pra mim, já deu. Cara, o bicho pediu o pinico, tá ligado? Esse é o famoso pediu o pinico, mano. Pode pra quebrar, rapaz. Pode pra quebrar. Quenta a cabeça, não. Eu vou deixar em casa. E amanhã de manhã eu volto pra... Eu vou fazer o seguinte... Eu aviso pro povo que você tá investigando em memória do Edvaldo. A dona Rosa vai ficar muito grata. E eu não vou deixar o que tá rolando lá palhar, não. tudo bem. Você consegue voltar pra cá sozinho? Eu acho melhor ele deixar. Não, consigo. Eu tô legal. Os Ande Deu ajudam dois criaturas. Os meninos e os cachaceiros. Então, passa. E ele deu óbvio para os caminhos. Isso é verdade. Caramba, a música dramática que ele tá tocando. É porque o maior clima de Beva é porque o Petruc tá saindo da party, pô. O Petruc já saiu da party. Não! Não! Eu baixei demais. E o Petruc entrou? Pronto. Então, pronto. A gente deixa pra falar com o professor amanhã e depois vai pra ilha. É, se vocês conseguirem sair vivos do encontro com o professor. Ele é o Petruc Não, meu amigo. O Petruc ele sabe quem é. É a dona Maria lá. É, cara, é a dona A velha do sol. A velha do sol. A graça, a dona graça, né? É a dona graça, bicho é a dona graça. A dona graça vai voltar, meio sapo, meio um braço aparecendo. A dona graça tá sempre aí com vocês agora. A gente se sente perseguido quando a gente espera a dona graça. É, ela é muito estranha, ela impediu que o médico aparecesse, deixa o bicho se embebedar com o álcool do sapo. Não, tem isso, né? O caba bebedou com... Na sua cabeça, foi ela que me envenenou com aquele negócio. Não fui eu que bebi por isso. Porra, subi da vontade. Pois é. Com certeza, cara. Com certeza. É tudo culpa daquela veinha simpática que foi super hospitaleira com vocês. o bicho olhou assim. Por quê? O bicho ainda bebeu a porra de Deus, tu sabe? Ela é a mastermind da aventura toda. O bicho ainda bebeu o líquido do filho amortado dela, com certeza é ela. Caralho! A placenta, eu bebi a placenta. Eu bebi a placenta de sapo, velho. O filho amortado foi... Beleza, vocês passam o dia, vocês vão até o antiquário de Yamagoto. Como é o nome do seu antiquário? É... O seu nome é oficial. Yamagoto, Tocoyama. Não, o nome do antiquário. Oficialmente, é a loja... Extraoficialmente, é a loja do chinês. É, oficialmente... Vale do China. Oficina Tocoyama. É um negão antiquários e... Antiguidades e... Eu queria um nome bem, bem... Coi de velho mesmo, tá ligado? E betumes. Do senhor Tocoyama. Beleza, aí abri a loja, botei... Peguei um... Um... Uma cama que... Extra, que eu deixo guardar lá por trás. Aí boto no chão, pego uns lençóis, entregue pra o Galegdonana. Faço um... É um ritual que eu sempre faço na loja, que é tipo, dou uma olhada em todos os cômodos, dou uma olhada na rua, aí eu fechei a loja... O Jaime tá com a gente? O Jaime tá. O Jaime tá. Ele aceitou a hospitalidade. Pronto. Peguei assim... A togada é melhor que a minha, pô. Peguei assim, olhei pros... A minha é mais simples, mas é mais aconchegado. O meu... O meu... Minha casa é uma pocilga, mano. Eu dormo e tá as formigas andando do meu lado. Eu chego assim, aí olho pros dois senhores e digo, senhores, aceitam um chá antes de dormir? Não, não. Senão eu não vou conseguir dormir. Mas eu aceito cachaça. Aceito cachaça. Caralho, virou um alcoólatra. Deve ter, o Jaime, mas... Ele é verdade, ele é alcoólatra. O bicho tem poder, 40, pô. O bicho não consegue segurar nenhum bicho. Eu devo ter, seu Jaime, mas eu acredito que o seu deve se recuperar da bebida de mais cedo. Eu quero uma água pra dormir. Mas claro, eu vou na cozinha, pego uma água natural, porque eu acredito que tem uma geladeira. Qualquer coisa, pode oferecer leite quente também. Essa é a especialidade. Mais leite quente. Mais leite quente só. Entrega pra Galego. Seu Jaime, quer água? Água de verdade? Isso. Aí eu entrego pra Galego. Entrega um copo pra Jaime também, porque o bicho abertou demais, tá na hora de beber água. Ele fica até meio triste quando vê que não... que o líquido transparente não é o que ele imaginava. Aí eu olho assim, senhores, eu sei que a minha loja não é tão confortável, mas espero que tenha uma boa noite. Ah, olha assim, não é confortável, só que tá melhor que a minha casa. Aí quando... Olha assim. Eu só vou sentir pau de morar perto da rua, mas que parece um lugar de essência japonês. Ih, não se preocupe. Ah, vocês sempre têm a minha hospitalidade. e quanto ao caso, algo vem me... me... me calcutando, me calcutando, não, algo vem na minha cabeça há muito tempo desde que a gente conversou e encontramos o telefone do rapaz lá da expedição. Provavelmente existe uma coisa muito grande dentro daquela ilha, eu não sei se sobrenatural ou não, mas com certeza os dois casos parecem estar ligados. mas deixe isso pra amanhã. Vamos esfriar os ânimos e nos recuperar. Aí eu me viro e vou pro meu quarto. Ok. Boa noite aí, Galego. Boa noite. Beleza. É... Seu Jaime. É isso. Você durante toda a noite você sonha com chuva. com lago. Mimijei. 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 Durante toda a noite só um som e passa pela cabeça. Mimijei. Mimijei. Mimijei, pô. Todo o cara sonha com muita chuva assim porque o cara tá se mijando. tá quase ou tá perto ou tá tá amigado? Teve sonho pra... Olha a foto que tá na guardiã. Só eu quando na sapo. Você passa a noite toda sonhando com sapos. Você tá na cama mas sente sapos subindo no seu ombro. Rãs na sua pele. No seu rosto. Grudando no seu rosto. Você sente aquela sensação viscosa da barriga deles. E você acorda com um papo gigante de de um papo gigante de um sapo coaxando exatamente no seu peito. Ele ocupa praticamente toda a extensão do seu tórax e ele tá olhando fixamente nos seus olhos. O coaxado sapo cururu. Exatamente. O coaxado sapo cururu. E é muito malto você ficar vendo a minha descrição olhando pra esse sapo. O bicho moral do caral mesmo. Começou na luta agora. Aí você vê ele fixamente olhando nos seus olhos e você vê ele abrindo a boca e expelindo a língua dele que fixa na sua testa e vai descendo no seu nariz passa pela sua boca e volta. E você com essa sensação estranha você acorda com a boca toda babada toda melequenta. Pronto. E essa é amanhã vocês acordam assim. Mas só foi Jaime que sonhou com isso. Cara o milênio é japonês. não foi tentáculos mas foi sapo. E você acorda com a versão brasileira dos tentáculos. Exato. Mas nada Cuchillo gostava geral de negócio de sapo e tal. É meio bizarro. Pronto eu como eu tenho o costume de levantar cedo e já preparar um café eu pego já 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 chego para os senhores na sala da loja com um café provavelmente eu encontro o galego já se apontando também porque deve ser um cabo que acorda cedo. Eu acordo bastante. Eu chego bom dia senhor galego. O senhor já acordou também? Bom dia Gostaria de tomar um café? Opa faça essa graça se possível Tá aqui sirvo uma uma xícara de café para ele senhor galego eu sou um homem muito eita É você está tocando a rádio eu liguei eu liguei o som para saber a notícia do dia senhor galego deixa eu baixar o meu som aqui porque está bem alto ficou bem alto senhor senhor galego eu sou muito sozinho e tive que me virar mas e normalmente o meu café da manhã é numa padaria do senhor Marcos aqui perto se o senhor desejar a gente vai juntos tomar o café da manhã deixa só acordar o senhor Jaime é de uma sacurida assim no seu Jaime ele está vivo ainda ele está bem ele é exatamente aí que ele acorda todo babado ele estava sonhando com Roberto Carlos por isso que ele acordou todo babado foi a mulher porque dormiu dormiu ouvindo Roberto Carlos e acordou toda babada seu Santos ou se o senhor quiser se lembrar eu pediria uma coisa teria um lugar que eu sei que não queria abusar do seu hospital mas eu pudesse tomar um banho sim por favor é a lei no corredor é a primeira porta à direita eu vou tomar um banho porque pra começar o dia você tem que tá tem um banheirinho tem um banheirinho aí eu vou tomar um banho aí é basicamente a casa de é basicamente não é a minha casa é é literalmente a casa dele a parte de trás da loja é a minha casa aí eu chego assim fica à vontade senhor Galego tem uma toalha extra num dos dos armários senhor Santos aí tá lá o bigode do bicho todo trancha a cara toda amarrada toda amassada senhor Santos existe um eita como é o nome do negócio que é aquela pia que fica na sala esqueci uma banha é existe uma roda ali se o senhor quiser um bidê ele vai ah não bidê vai lhe pra caramba no bidê existe uma não melhor ainda existe uma lavanderia atrás da minha loja se o senhor quiser molhar o rosto no lavabo é lavanderia do lado de trás da minha loja atrás da minha loja eu tenho uma lavanderia se o senhor quiser molhar o rosto enquanto o galego tá tomando banho dele se eu se agitar depois eu vou lá peraí pronto aí eu pego a vassoura e começo a varrer a parte de fora da loja aí tira a poeira dos negócios quando os cabras tão se ajeitando aí quando eles se ajeitam eu digo eu convido os dois pra ir pra padaria do senhor Marco chego na padaria peço o que eu sempre peço de café da manhã e pra eles também aquele arroz cru com ovo por cima aquele arroz cozido é arroz cozido com ovo por cima arroz cru com ovo cozido por cima é literalmente é o contrário é um arroz cozido com ovo cru por cima aí eu sempre toda vez eu digo droga eles trocaram a ordem de novo aí eu eu depois que a gente toma café da manhã eu paro assim então senhor vamos pra ah é eu tinha colocado aqui a lojinha do então senhor senhor vamos pra a sala do se encontrar com o professor então minha lojinha cara não adianta muito profissional cara pois é é muito profissional cara é só que você traz a minha lojinha senhor vamos nos encontrar com o senhor não era o mesmo nome senhor o senhor está com o convite dele aí o professor Jorge Morelos sim nós temos que descobrir antes de não que eu esteja com medo nem nada mas é bom a gente ir pra aquela ilha já com o mínimo de entendimento do que a gente pode encontrar é vocês dão uma vocês dão uma revisada assim em todo o material que vocês coletaram durante essa durante essa toda essa 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 aventura trocam informações tudo que ocorreu revisam passos conta a história lá do do menino Edgar lá no hospício isso que é que é a informação que ah é tem algumas coisas que Jansen não 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 tem acesso mas eu vou dar cara Jansen é é forte lindo e inteligente é um o quanto vocês dão informações sobre a caixa e a bebida para para galeiro parabéns eu deixo eu deixo isso tudo a cargo de Jaime porque como ele é o profissional detetive ele que deve saber o que é que tem que liberar o que não tem que liberar e da última vez que eu quase matei dona graça né com a informação então eu fiquei mais comedido depois disso não falo pra ele eu acho que salvo o a a motivação de deixa eu dar a motivação de Cordeiro né que é abafar o caso o possível troca-cula dos dois gostei do nome técnico é a gente eu assim passa o resto beleza até do sapo que tu tomou não o sapo também não isso aí tá no nível do troca-cul e do abafar se não tiver maior seu santo o senhor tá meio esverdeado hoje tá tudo bem com o senhor não tá tudo bem peraí ele não tá se transformando num sapo não a perda dele tá meio pegajosa é só grudo mesmo que não gosta de tomar banho vocês chegam até o instituto é um é um prédio bem grande do centro chega a rivalizar quase com a prefeitura em termos de de arquitetura de imponência é quase é quase um um anexo do da universidade federal caramba deixa eu só deixa eu só me lembrar é tipo assim ele é um anexo mas não fica não existe um complexo não fica naquela naquela área lá dos prédios já que esse daí ele fica onde? fica no varadouro aí a gente chega tem o que? uma recepção? tem alguma coisa assim? tem, tem uma recepção tem um hall de entrada com uma recepcionista tem tem alguém limpando também tem estudiosos passando com com livros se eu perceber que o senhor Santos tá bem da cabeça hoje eu deixei toda a investigação a cargo dele eu vou vir ao sidekick novamente é você pelo que você repara ele parece tá um pouco mais assim mais lépido mais melhor mais lépido mais malemolente menos 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 vou morrer a qualquer momento menos menos moribundo então ele está muito bem obrigado eu deixo toda a investigação na mão dele é tipo ele está padrão como ele como vocês vocês se conheceram beleza vai lá filhão só lembrando que os danos ainda não se curaram quem levou porrada levou porrada quem levou sanidade com certeza não se curou só essas informações porque são três dias até agora exato é pronto vocês são recebidos pela recepcionista bom dia minha querida bom dia senhor porque posso me ajudar o professor Jorge Moretti ah o professor Moretti sim é o professor Moretti normalmente está em aula mas se vocês quiserem aguardar ele ela olhasse para um relógio de parede e eu acredito que em alguns minutos eles devem estar terminando a sua sua aula muito obrigado vocês esperam uns 20 minutos e vocês veem alguns alunos saindo do prédio não muitos é um grupo de cinco ela chama você são os alunos dele vocês quiserem para ela dar um número de uma sala lá B25 vocês vão encontrar ele lá o lugar é grande mesmo grato e tipo esse quem não lembra esse Jorge Moretti ele é um professor convidado ele não é ele não é daí damos sorte ele decidiu ficar vocês vão até a sala dele a sala parece quase como um escritório não é bem uma sala de aula padrão tem quase um escritório com algumas algumas poltronas algumas três poltronas parece uma aula bem reservada parece que até o escritório dele aí também foi um local meio que improvisado não improvisado não meio que construído para hospedar figuras ilustres parece que algo rotativo tem várias temáticas nessa sala vocês veem um esqueleto vocês veem um globo terrestre nessa época a terra era redonda é é verdade beleza vocês chegam lá tem um senhor de meia idade magro cabelo branco ele está trajando roupas bem bem assim elegantes ele tem um terno azul na sala dele eu consigo perceber algumas coisas desse professor assim é uma sala bem interdisciplinar tanto nas biológicas quanto nas humanas e quanto nas ciências físicas mas principalmente focando em historiografia e na em conhecimentos políticas é filosofia é ele se foca mais na área de humanas mas tem pitadas de outras ciências então eu consigo sacar mais ou menos o que tem na sala sim vocês veem o senhor Moretti por trás da bancada dele ajeitando uns livros que parece que ele usou no seminário dele na aula você você anuncia ele opa posso ajudá-los jovens senhores jovens senhores é porque o primeiro ele viu o Jaime mas perto de você perto dele vocês são jovens ah o bicho é aquele velho cadavérico não ele não velho cadavérico mas ele é um senhor imponente se eu for igual a esse bicho aí quando tiver velho tá muito bom o que posso ajudá-los sente-se ele é um idoso eu não tenho aula agora se vocês quiserem se inscrever pra aula de mais tarde podem falar com o recepcionista não nós não viemos falar sobre aula nós viemos falar eu sou meu nome é Jaime Santos esse aqui eu Iagamoto e Amagoto e Amagoto e esse aqui é Galer seu Beto seu Beto certo conhece ele como Galer que eu posso ajudá-los bom dia notáveis senhores já que não procuram saber como você sabe daquela ilha daquela ilha ali depois ali do porto ah sei muita coisa sobre lá muitos estudos foram feitos naquela naquela ilha está falando da Restinga não mais pra cima mais pra baixo mais pra cima voltando sim a segunda ilha estúrto também principalmente ela muitos dos meus estudos sobre os povos fenícios que vieram para que exploraram o território brasileiro se pautam nesses achados nesta ilha é isso justamente que nós viemos nós encontramos é fascinante até interromper é fascinante o que você encontra nessa nesse meio do mato nordestino é fantástico você imaginar cidades de pedra ancoradouros no Piauí é fantástico quer dizer que tinha uma civilização aqui antiga lógico que tinha todos os indícios apontam para para que os fenícios estiveram atracaram aqui no nordeste não só no nordeste mas no sudeste mas na região da Guanabara também eu posso na cabeça desculpa doutor mas na escola ensina que foi Pedro Alves Cabral jovens o ensino fundamental dado nas escolas é só a ponta de um imenso bloco de gelo imagine que o conhecimento está bem abaixo da superfície do que vocês imaginam cabe a nós povos estudiosos entre entre nós do povo brasileiro desvendar descobrir essas essas relíquias este isso que fica velado do conhecimento comum se os vikings um povo nórdico escandinavo conseguiu atracar no que hoje conhecemos como Canadá ou Estados Unidos por que não imaginamos que os fenícios vieram aqui para as Américas para a América do Sul antes que esse bicho leve um soco da cara de Galeg Bonana eu chego assim sem o professor Moretti você vê que ele se empolga no conhecimento dele com sua licença sem o professor Moretti nós estamos investigando dois casos dissumissos recentes que aconteceu naquela região já era cara esse tipo de assunto eu acho que cabe a outro tipo de profissional não um profissional escolar colástico como eu mas um oficial de justiça um policial sim claro acho que acho que não cabe a mim encontrar pessoas e sim encontrar vestígios relíquias civilizações imagine os pesquisadores exploradores do século 19 que descobriram símbolos lá na ilha de Stuart não cabe a mim encontrar seus amigos mas descobrir o conhecimento que civilizações trouxeram pra lá imagine o que o rei fenício baldezi esse bicho vai levar um soco daqui a pouco imagina que o rei fenício baldezi teria causado qual seria o propósito que ele trouxe toda uma expedição para cá doutor ignorando a parte aí isso mas voltando pra parte que lhe interessa que é a parte da história existe algum tipo de culto religioso fenício dessas civilizações não hoje tipo de culto desses fenícios não isso isso é incabível o culto fenício dos deuses fenícios ficou na na antiguidade não 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 repassou nada pra aquela região fenícios sei lá algum livro que eles escreveram enfim talvez povos ameríndios tenham feito alguma troca cultural alguns elementos alguns símbolos que devem ter sido encrustados em suas em sua cultura em sua cultura arcaica o Johnny como eu conheço outra coisa afinal o povo fenício ele era tecnologicamente muito superior aos índios daqui do Brasil o Johnny com o meu conhecimento de história em que ele tá falando eu consigo ligar alguma coisa que eu conheço porque agora que agora que Jaime falou um negócio de culto fenício que ele começou a falar sobre eu realmente de verdade não tinha associado o culto fenício com a situação que a gente tá enfrentando porra o Douglas caralho mas na hora que a gente caiu ele começou a falar históricos assim você pode enrolar a história não história não desculpa antropologia antropologia a minha próxima pergunta tem antropologia não sei se não tiver eu tenho eu tenho eu tenho antropologia eu sou péssimo não eu tenho não eu tô ficando eu tenho eu tenho eu tenho eu tô perdendo a minha próxima pergunta seria nunca ouviu falar dessa teoria na vida seria relativa às palavras em latim que a gente encontrou lá beleza chegar pra ele eu pego aquele papel que eu escrevi posso fazer um tegeocotismo Johnny pra esse tipo de conhecimento não ah então eu passei eu pego aquele papel que eu passei o grafito por cima pra pegar as palavras eu mostro pra ele senhor Jorge professor Moretti eu encontrei isso aqui também eu não sei se isso pode fazer algum tipo de sentido pro senhor o senhor quer muito mais versado do que eu em coisas antigas ele olha assim eu sei que ele tem latim deixa eu só ver aqui ele olha isso daqui tá escrito em latim parece um ele começa a parar traduz mentalmente parece um um louvor algo algo como um um cântico ele começa a falar é o louvor ao deus dormente nas trevas de Nikai nas sombras de Niyan nas cavernas profundas da terra imploramos ao dentro de portentos deformas as trevas conceda contorno a luz revela o que é invisível intensenda por nós o oculto das profundezas de sua infinita sabedoria da altura de seu ilimitado poder do fogo de sua insaciável luxúria conceita conceita vosso vosso favor o generoso permita a passagem receba a oferenda de sangue o tributo que mancha vou soltar poupe-me ao faminto isso torna tanto eu arregalei os olhos para um japonês é muita coisa eu fico meio sem entender está aí para vocês eu arregalo na hora os olhos porque isso pode ser na sua opinião como professor isso pode ser tipo um rito de um culto isso claramente é um rito de alguma civilização mas nunca ouvi falar de Nikai Kiyan deuses devoradores encontramos em várias culturas estou entendendo detentor de portentos não 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 entendo não entendo o que está escrito nunca vi nada similar nada relativo a Felicius dentro da minha linha de estudos nada envolvendo esse povo mercante eu consigo identificar alguma coisa Johnny dos livros que eu tenho eu pego o papel Johnny primeiro eu pego o papel nem quem tem ocultismo tem rola de estratégia isso é mitos isso não é isso não é conhecimento assim em base não rola em mitos eu me esqueci que eu tinha essa porra vai vai seu santo chupa o sapo você não vai chutar o sapo você vai chupar ele não é justamente a chupança que eu estou recomendando não eu eu acho que eu levo o dano de seu santo quando você ouve essas palavras caraca você você começa você começa a escutar o coaxar eu fico dando por lá você vê flash de todas aquelas aquelas coisas que eu descrevi o conta gota num num pires num copo um enfermo numa cama um você abrindo a boca de um sapo gigante o sapo olhando pra você enquanto você dormia e também você sente a textura da língua do sapo na sua boca novamente e por alguns segundos você tem vocês que estão aí no recinto vem o senhor Jaime um pouco catatônico e ele começa a babar levemente caraca você vê que o doutor o que está acontecendo com o amigo de vocês você recobre a consciência você recobre a consciência o senhor Jaime poxa eu fico procurando o sapo vocês ouviram isso? vocês ouviram isso? seu Santos está tudo bem seu Santos? eu limpassei a baba vocês ouviram isso? não olha assim não nossa o que houve o senhor sente-se eu irei providenciar um copo de água para o senhor eu acho que eu vou sentar aí eu pego um cigarro tudo bem tremendo e começo a fumar o professor Mauretti sai por um tempo e com a mão toda tremendo e começando a fumar vocês veem que seu Jaime ele é um pouco pardo mas ele está branco e gelado que nem minha mão agora que eu senti eu sei que sim Jaime isso aconteceu na casa do do menino o que foi que aconteceu? o que aconteceu com você hoje seu Santos? eu sei lá você acha que se eu soubesse eu não enfim eu tive um tipo de epifania Galego você já viu alguém muito parecido com ele nesse tipo de transe meio incorporado meio estranho ele ele estava não você nas histórias da sua avó várias vezes da cultura você você viu pessoas entrando nesse tipo de transe como se tivessem incorporado por um por um tempo carai baixou é é é o mais próximo que você tem assim de paralelo com a situação parece que que seu Jaime é é é é ligado aos santos eu olho assim seu Jaime cara o pior é o contrário que mim o Jaime acredita em tudo ele acredita em um bando ele acredita em budismo certo e seu já cruzou o caminho com algum encosto aí ele eu fumando assim vários na minha vida o encosto de Tony Montana é principalmente quando era encostado no fator físico depois de um tempo o professor chega com um copo de água sente melhor o senhor Santos beba aí você vê que vem também uma moça mais jovem ajudando ajudando assim o que é que tá acontecendo com ele tá tudo bem aí senhor ah eu tive um eu tive um uma intoxicação ontem talvez ainda esteja nossa eu acho que o senhor acho que tá precisando fazer um um despacho aí pra abrir seus caminhos eu conheço uma benzideira muito boa que acho que pode dar um bom dia eu quero conhecê-la sem o santo acabou com a minha mosca ok o professor tem algo mais aqui pra que eu possa ajudar vocês é algo extremamente peculiar que ocorreu aqui peculiar é a minha vida eu acho que não tem nada não eu acho que uma próxima parada pra gente seria isso no office seria ir lá no doutor leopoldo marcel o psiquiatra me perguntar se alguém com o sobrenome Wise se enterrou no Juliano Moreira é uma boa a gente perguntou quais são os ritos e cultos que rolavam na ilha você vê que foram ele começa a falar por vários tempos ele começa a falar da história dos siníncias quando a teoria deles terem saído do mar mediterrâneo desbravado o Atlântico sendo pioneiros nessa 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 navegação ultramarina além dos portugueses espanhóis ele fala que a ligação que pode ter sido encontrada vários artefatos foram encontrados no na ilha Stuart e que esse contato com artefatos que mescam tanto a cultura tupi quanto a cultura fenícia que a cultura que eles supõem ser fenícia é ele fica ele fica falando vários vários e vários e vários minutos ele literalmente dá uma aula pra você que você começa ele começa a se levantar puxa alguns originais que ele tem alguns livros que catalogam achados fenícios em toda América América do Sul aí eu olha assim depois de uma aula sem querer porque por causa de uma pergunta simples ele fala daquela forma bem empolgada mas que pra quem não é interessado no assunto é bem bem chato ele mostra que tipo galé que tá olhando assim vai tomar no teu cu que pedras que montanhas que grutas foram encontrados como o nome símbolos e alfabeto que ele diz que ele categoricamente ele afirma ser fenício o senhor o senhor tem algum desses símbolos registrado em algum livro alguma coisa assim o senhor poderia nos emprestar esse livro não minha coleção é minha coleção eu eu não eu não empresto para 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 qualquer pessoa principalmente não principalmente não acadêmicos e não pesquisadores desculpe senhor eu sou eu trabalho na loja de antiquários aqui perto do hotel globo e eu busco realmente tomos importantes que possam ser disponibilizados para outras pessoas eu vou tentar eu vou rolar barganha aqui para ver se eu pego esse livro beleza eu pego o livro e dou na cara dele e vou embora senhor antiquário eu eu não nunca iria dar uma exemplada uma exemplada da minha coleção para o senhor afinal o senhor trata essas relíquias como pura mercadoria e elas são mesmo pronto me virei e fui embora eu olho assim para ele o senhor quer quanto nesse livro barganha a minha eita caralho eu estou me tremendo e fumando eu acho que já estou eu acredito que eu estou começando a me ofender vocês estão tratando esse conhecimento como mero 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 objeto de compra e venda você percebeu que toda vez que eu saio de cena mesmo que eu esteja na cena mas eu tomei o off eles começam a começa o cabaré o cara quer brigar o cara quer brigar o cara quer brigar o cara quer brigar seus putos eu posso fazer um teste de charme o bicho quer seduzir a porra do cara o cara quer tirar a camisa e dizer olha o meu peitoral o meu peitoral parrudo tá doido é só pra testar é só é só vai vai faça um teste aí sacsapinho só pra você piscar pra eu tô aqui pra caralho eu imagino eu vou fazer um ttc mais além de inculto ele acha você feio e bobo você não é meu tipo de homem eu olho assim eu olho se você realmente não é meu livro o que? cortou não ouvi nada eu olho assim pra eles a gente realmente precisa desse livro é eu acho que bom se depender de mim eu não sei que o livro é esse porra eu não entendi porra nenhuma caralho caralho jansen deu um soco no bicho não jansen calma pô não jansen eu me jogo da frente e foi o extremo ah não não causa perfuração empalamento ele fez um empalamento com o braço ele deu um soco ele deu um soco do justiceiro porque ele deu um pulo na cara do peito ele saiu um punch eu tô brincando porra só pra só pra casar o flame eu não imaginei que eu ia ter um sucesso extremo tá ligado é bom que dá pra saber que meus instintos de briga ainda estão estrafiados é gente eu olho assim pro bicho deu aquele pantinho que eu vou dar um soco e saio fome vocês não estão de pata a quadra com a minha cara não é? é interessante esse texto em latim que vocês trouxeram parece autêntico ou uma obra de ficção muito bem elaborada mas eu acho que vocês estão de de piléria você já ouviu falar em J.R.R. Tolkien o meu filho do futuro não J.R. Tolkien ele é daí ele é contemporâneo ele começou a escrever o Hobbit nessa época é não não mas já começou o Senhor dos Anéis ele começou a escrever na década de 30 só que ele começou a guerra é um bicho matramado teve depressão como eu saí da sala porque deu erro crítico eu não chegasse a falar nada dos do sumiço nem do nome do pessoal nome não falei não eu falei que a gente estava investigando beleza ele falou que a gente estava investigando um sumiço na galera aí o bicho disse não esse bicho aí não vai dar a ver não saber de sumiço o conhecimento técnico dele ele não precisa saber é bem baixo ele não precisa saber o contexto não tipo assim é bem ortodoxo do do conhecimento vigente mas muito bem fundamentado caramba esse cara é importante ele não pode ir embora assim do nada não vocês estão cagando na cara dele abre a boca começa a cagar eu tentei comprar o livro cara pode se prezar ainda dá pra intimidar ele a gente vai embora não não cara ele pode precisar dele no futuro isso se chama networking eu vou prezar aí eu já acordei muito cedo não me entrei no próprio morrendo e some a gente pode terminar por aqui se vocês se for é uma boa é vocês dão uma pensada se vocês esquartejam ele como vão esconder o corpo se vocês pra vocês conseguiriam esse livro eu acho que eu ganhava ele no X1 eu acho